Está chegando notícia importante porque nós estamos no Agosto Lilás, né? Mulheres vítimas de violência doméstica são atendidas no Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, serviço que acolhe essas vítimas, né? A reportagem é do Israel Espínola. O relato que irá ouvir agora são de pura crueldade praticadas por homens contra suas companheiras. No mês de julho, um caso que ganhou repercussão nacional. A vítima estava sendo mantida em cárcere privado, mas conseguiu fugir e pedir socorro na vizinhança. A mulher que nós iremos entrevistar, por questões de segurança, nós não iremos identificar, mas foi ela que deu socorro à Érica. O que ela disse para a senhora e como foi esse primeiro contato com ela? Eu estava na frente de casa e ela passou correndo, pedindo socorro, socorro que estava sendo perseguida. E aí eu dei socorro a ela e ela falou que já há alguns dias estava sendo mantida em cárcere privado. Ela estava com muita fome. Eu botei ela, ela foi comer alguma coisa e ela estava tremendo tanto de fome que nem conseguia comer direito. E aí eu dei o telefone para ela. Ela falou que tinha levado uma paulada no pé, um pedaço de ferro, um cano de ferro, estava toda roxa. Estava com a parte do rosto machucado e, segundo ela, já havia sido mantida presa por três dias em cárcere privado e sem comida. E ela falou que tinha duas crianças que não eram filhos dela, que eram sobrinhas, eu não sei, do acusado. E que ele tinha obrigado ela a manter relações sexuais com um amigo dele que chegou bíbado. Arrancou as partes, a peça íntima dela e fez o rapaz fazer sexo oral na frente das crianças, segundo ela. E nessa escuridão do medo e de muita violência, muitas mulheres vivem submissas e cansadas de tanto apanhar. E mesmo assim elas temem em procurar ajuda da polícia. Mas aqui em Três Lagos elas podem contar com o CRAM. De acordo com a coordenadora do CRAM, Rafaela Marques, Algumas mulheres cansadas de tanta violência até inventam alguma desculpa para buscar por socorro. As mulheres elas estão tendo que buscar alternativas, né, para poder pedir ajuda e se desvencilhar desses agressores. Recentemente nós tivemos uma situação em que uma mulher, ela falou que sairia de casa para poder trabalhar, né, fazer uma diária. E por esse motivo seu companheiro permitiu que ela saísse de casa. Mas na verdade ela veio até nós para poder buscar ajuda, pedir socorro, né, por todas as situações que ela estava passando. Assim que a vítima chega ao CRAM, no centro de referência, é acolhida por uma equipe multidisciplinar, composta por vários profissionais capacitados. E aqui nós temos uma equipe fantástica, uma equipe aqui completa, né, de psicólogo, advogado, pedagoga, orientadora, cuidador, tudo que for necessário. Todo esse amparo para mulher vítima de violência tem. Então nós temos o lugar, a equipe, veículo, tudo disponível para auxiliar e amparar essa mulher. E também temos um outro local que aí é sigiloso para, no caso da mulher, precisar ser acolhida, ela sozinha ou ela com os filhos. Então assim, quando a mulher sofre, né, tem algum, ou chega a denúncia, ou a própria mulher, ou qualquer outra situação que chega até a equipe, Primeiro, a equipe com muita responsabilidade, com muito compromisso, muita seriedade e cautela e cuidado, ela vai realmente verificar e ver se procede ou não, né, essa situação dela. E ela chegando, e chegando a essa denúncia, depois de averiguado, constatado, a equipe vai fazer essa avaliação junto com essa mulher, do que que ela necessita, qual é a situação. Porque é muito peculiar, cada caso é um caso, né, às vezes chega a mulher que está com os filhos, outra é só a mulher, ou às vezes ela quer retornar para a cidade de origem, vai para a casa de uma mãe, de uma irmã, de algum parente. Então tudo isso, a equipe, aí depende de cada situação. Mas a equipe aqui, o tempo todo, o que que faz? O trabalho é feito para amparar, auxiliar num todo ela, psicologicamente, juridicamente, emocionalmente, né, e financeiramente até também. Obrigada.